Muitas vezes você tá lá no bem bom, dando aqueles amassos com aquela garota que você gosta e o sexo começa a rolar quando, de repente, o seu amigão fica mole e não sobe nem com reza braba. Eu já disse aqui no meu canal que isso é normal e que acontece com todos os caras, pelo menos uma vez na vida. Mas hoje eu vim aqui rapidinho pra trazer pra vocês alguns macetes pra que tu nunca mais fique desesperado e ache, né, que o sexo acaba por aí quando o seu amigão te deixa na mão. Regra número 1. Brochô, fique calmo e não se culpe. O primordial de tudo é entender que brochar é uma situação que pode rolar por diversos fatores. Seja porque você exagerou na bebida, seja porque você anda estressado demais, seja por conta dos níveis da sua ansiedade ou até mesmo por infinitos outros motivos que eu não vou falar aqui agora. Mas não se desespere e também não fique muito preocupado pensando no quanto isso pode decepcionar a sua parceira. Muito pelo contrário. Mostre outros talentos, sabe, enquanto não estiver pronto mesmo pra voltar pra penetração. Então volte para a etapa anterior da penetração, né, que é o sexo oral e volte com naturalidade mesmo. Tenha calma e chupe a sua parceira com vontade. Faça ela delirar de outras maneiras enquanto você se recupera. Lógico que, né, existem mais técnicas secretas, mas eu não vou revelar aqui onde eu revelo tudo isso. Vocês já sabem que é lá no meu curso da Conquista ao Orgasmo para eles. Então se cadastra no meu link aqui abaixo e aprenda como passar por essa situação com maestria. Mas vamos lá, a regra número 2. Tente controlar seus níveis de ansiedade através da respiração. É muito comum o cara ficar desesperado e tentar fazer de tudo pra voltar ao ponto de ereção e continuar de onde parou. E isso, gente, na maioria das vezes, não funciona. Tem muito cara que, por exemplo, tá com o pau duro, feito uma rocha mesmo, mas que ao colocar uma camisinha, brocha, tá ligado? E brochar se torna algo quase que instantâneo. Enfim, nesse caso, busque comprar uma camisinha mais fina e que não prenda tanto a base do pênis a ponto de atrapalhar a circulação. Isso, gente, pode ajudar e muito. E sobre a respiração, você pode controlar a ansiedade respirando de forma mais calma, sabe? Expirando, enchendo mais o ar nos pulmões e também soltando de forma mais calma, fazendo que assim, né, seu coração diminua a frequência cardíaca e que assim os níveis de ansiedade se estabilizem, né? E você consiga se concentrar de novo com calma. E qualquer coisa, demorar um pouco mais, volta lá no começo dos amassos mesmo, beijando a mulher com mais calma e ficando mais relaxado. Acho que a mulher que vivenciou isso sabe do que eu vou dizer agora. De repente, nessa hora que você precisar dar uma relaxada, né, porque a sua ereção não tá tão legal assim, não há nada que uma boa chupada no seu amigão possa favorecer para uma ereção mais tranquila voltar. Por isso, converse com a sua parceira sempre, 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 sempre. E por último, entenda uma coisa, ninguém é obrigado a ser uma máquina, beleza? Cara, muito homem tem medo ou vergonha de assumir que já broxou. Esse é um tabu que precisa ser quebrado de uma vez por todas. E se não partir de vocês, homens, deve sim partir de nós, mulheres. Nenhum cara vira piadinha de roda de mulher por broxar se não fizer nada que mereça isso, sabe? Como o tipo de cara que fica pagando de gostosão o tempo todo e que na hora H, né, chega lá e não faz nada. Então, seja de boas, entendeu? Seja de boas. Se você for de boas, mulheres só terão coisas boas a falarem sobre você, por mais que tudo dê errado no sexo. Então, comece a entender aquilo que eu sempre falo. Sexo não tá resumido apenas em penetração. Por isso, aprender a se garantir de outras maneiras, como no sexo oral, por exemplo, faz toda a diferença quando algo inesperado acontece. E não se esqueça, vem com a titia dread pra sair dessa situação com maestria. Link abaixo, clica no link abaixo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Não esqueça também de deixar o seu comentário, o seu joinha aí no vídeo, beleza? Um beijo da dread. Até a próxima. Tchau, tchau.